E traz ela embaixo Aí quer fazer ela ser muito segura Você não vai conseguir que ela faça Aline comigo aqui de novo E puxa firme, puxa ela dura mesmo e segura Traz até embaixo Aí tá no alinhamento bom, vai Pode fazer agora, tá legal Isso, traz ela mais Traz ela mais, então deixa ela girar Isso, vira reto aqui Tenta puxar ela mais pra baixo Ela não fechou praticamente E ela só é muito segura Mas saiu, saiu uma cinética de leve aí É que ela é muito segura mesmo Parece que deitou Isso, não passa muito bicho no engulho Não fica legal a chuva, tá bom Você mandar forte fica difícil de compassar a vela, entendeu? O alinhamento do couro é do jeito que você tava fazendo a cinética Pode voltar lá atrás e cuidar de frente com a gente Que difícil, que completa a chuva agora Mão alta agora termina com o couro porque você chega aqui na gente Se não botou um pouquinho pra cá E deixa vim, tá bom Tá vendo vergonha, beleza? Tá tudo agora Eu sei... Tchau, tchau! Tchau, tchau!